O que é isso? Por que estão sorrindo? Você disse que eu não poderia procurar a Princesa Vambati sozinha. Bom, como pode ver, eu não tô mais sozinha. Sorriam de novo. Dráculaora? Pai, essa é a equipe de monstrinhas mais talentosas e dedicadas que eu conheço. A Frank é muito inteligente, a Laguna é super atlética e a Clodin é feroz e determinada. Eu sou todas essas coisas e também eu sou eu mesma. Pai, lembra como a nossa não-vida era antes de criarmos a Monster High? Eu era sozinha e ficava trancada no meu quarto sem outros monstros pra conversar. Mas agora temos um lugar pra chamar de nosso. Se existe uma Princesa Vampira, então ela provavelmente está sozinha como eu estava. E merece saber que tem uma escola inteira de monstros esperando pra acolhê-la. Ela é boa. Mas vocês prometem que vão cuidar umas das outras? Sim! Que irão usar capacetes e coletes salva-vidas e protetor solar quando necessário? Sim! Tudo bem, podem ir. Mas primeiro precisamos pesquisar. Ah! Esquadrão Monstros 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 A CIDADE NO BRASIL